O destino já tá certo, agora o que falta é você descobrir aonde se hospedar em Roma. Nesse vídeo eu vou te dar dicas das regiões que são melhores e o porquê e uma dica de um lugar muito legal que eu fiquei dessa vez em Roma que eu quero compartilhar com você. O problema de Roma é que a estação de trem onde a maioria das pessoas chegam fica do lado direito do mapa, os principais pontos turísticos vão estar ali no miolo e do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem o Vaticano que também provavelmente você vai visitar. Então surge uma dúvida, devo ficar perto da estação, devo ficar perto dos pontos turísticos, do Vaticano? O fato é que onde quer que você se hospede, o metrô te proporciona andar de um lado pro outro muito rápido. Só se atente se por perto tem uma linha de metrô, inclusive a linha de ônibus funciona bem. Depois da minha terceira vez visitando Roma, eu percebi que, lógico, o melhor dos mundos é você ficar ali no miolo, perto da Piazza Navona, por exemplo, dos pontos turísticos. Só que isso pode ser inviável quando estamos em alta temporada. Eu descobri que, assim, os preços sobem horrores quando está em alta temporada, chegando perto do verão aqui. Eu fiquei a primeira vez perto da Piazza Navona, mas era dezembro, o auge do inverno, e foi, assim, um preço muito, muito bacana. Deu pra ficar e foi ótimo. Então, assim, se você tem condições ou se você está em baixa temporada, o ideal é você ficar ali no miolo, no meio dos pontos turísticos. Agora, eu fui a terceira vez em alta temporada. Não dá, os preços estavam muito altos. E foi aí que eu descobri um lugar um pouco mais afastado, lá pro lado do Vaticano, que eu vou te mostrar. O camping tem várias opções de estadia. Tem estadia e quartos para duas pessoas, três pessoas, quatro, cinco, etc. Tem pra você só trazer o seu trailer, colocar o seu carro, sua barraca. O que é muito conveniente aqui? Você tem como emitir passagem dos ônibus pro metrô aqui dentro. Tem restaurante, tem bar, tem piscina, tem lavanderia, tudo num lugar só. Então, você fica muito bem instalado, os preços são bem competitivos comparado ao que tem por aí. Você tem um ônibus que sai da frente do camping, depois você troca pro metrô, coisinha de uma hora, você já tá lá na Maluca de Roma. Você tem a opção de você tomar café por R$6,50, um café completo, buffet, ou só um croissant com café por R$3,00. Tem estrutura pra janta, pra lanche durante a tarde. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu acho que super vale a pena dar uma olhadinha, principalmente na alta temporada. O preço aqui costuma ser bem mais em conta. E escreva aqui nos comentários o que você achou, se você ficou curioso pra conhecer aqui o lugar. E a gente se encontra no próximo vídeo.